Os camaleões, obviamente, são como mágicos. É. Sabe, eles têm habilidades de ilusão incríveis. Né? Essas cores lindas que permitem que eles se misturem a qualquer ambiente. É, ele se camufla muito, muito bem. Mas muita gente acha que o camaleão muda de cor para melhorar a camuflagem. O que é mentira. É, exatamente. Essa mudança de cor é puramente um dispositivo de comunicação que só demonstra seu humor. Quando ele fica irritado ou em perigo, ele bombeia um pigmento mais escuro, a melanina, e fica cada vez mais escuro, e algumas partes dele ficam mais vívidas. Dá para ver que ele está calmo agora, e as lindas cores pálidas apareceram. O visual dele é fantástico. E esse aqui é um dos caçadores mais talentosos de todos os pequenos gigantes dessa mata tropical. Tudo bem, mas temos que testar ele para eu acreditar. Ele está pronto para qualquer teste. Para começar, vamos falar das habilidades de mira do camaleão. Ele tem com certeza a amplitude ótica de movimento mais dinâmica de qualquer animal que eu já vi. Ah, sim. O camaleão pantera vê mais das matas tropicais do que qualquer outro animal. Quando o ser humano olha qualquer coisa, ele foca em um ponto. Mas o camaleão processa dois pontos focais. Quer dizer que ele pode olhar e processar duas coisas com precisão ao mesmo tempo. Se ele puder ver a presa e a presa não conseguir vê-lo, isso é uma vantagem enorme. É por isso que eu estou louco para observar a amplitude ótica dele, lateral e verticalmente. Vamos ver. Bom, essencialmente, isso aqui é um teste de visão. Eu quero que você fique com a sua pinça e force ele a olhar para ela. Vamos fazer ele olhar para ela em todos os lados. Quando terminar, vamos ver a amplitude dos olhos dele com o software de análise da íris. É assim que funciona. Os olhos de todo mundo refletem a luz. E conforme mexemos os olhos, há mudanças nesses reflexos. O software vai analisar o vídeo do teste ocular do camaleão e os reflexos da íris. O programa vai medir precisamente a amplitude ocular vertical e lateral. Tá bom, demorou. Pronto? Começando desse lado. Que demais. Agora do outro lado. Uh, legal. Olha só, ele está seguindo. Para cima. Tá bom. Para baixo. Olha só, fixou o olhar. Agora na frente dele. Na frente é mais fácil. E atrás? Ah, é. Caramba, eu estou quase diretamente atrás dele. E ele está me olhando mesmo assim. Agora o olho esquerdo fixou em mim. Que incrível. É incrível mesmo. Beleza, acho que já deu. Vamos ver o que a gente tem? Ficou legal? De acordo com o programa de análise da íris, em um movimento lateral, o olho dele tem amplitude lateral de 169 graus. Nossa, é quase um hemisfério inteiro e quase o dobro da amplitude humana. Verticalmente? 170. Somando os valores, chega bem perto de 360 graus de visão. Pouquíssimos predadores podem olhar duas coisas de uma vez. Isso desafia a natureza. É tipo uma câmera daqueles helicópteros dos noticiários que nos dá uma vista panorâmica. Agora, vamos só comparar o camaleão Pantera com a câmera de um helicóptero. Se os dois olharem a paisagem ao seu redor de um ângulo, a nossa câmera tem uma amplitude horizontal e vertical que captura 58% da área ao seu redor. Mas os olhos do camaleão tem uma amplitude vertical e horizontal tão grande que ele pode facilmente olhar 90% de tudo ao seu redor. Nada pode escapar da mira panorâmica desse monstro. O camaleão Pantera realmente é o rei de tudo o que observa. Em termos de acuidade visual, esse cara é muito melhor. Ele pode ver tudo ao seu redor se assim desejar. Não dá para pegar ele de surpresa e também não dá para escapar da mira dele. Não dá para pegar ele de surpresa e também não dá para pegar ele de surpresa e também não dá para pegar ele de surpresa.